Vamos ver tudo que eu encontrei de promoção com preço de banana em loja de fast fashion. Vem! Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui com um vídeo que vocês amam de paixão e que eu confesso que toda vez que eu faço esse vídeo eu me sinto como se eu estivesse com as minhas amigas dentro da minha casa e eu falando Amiga, olha isso! Meu, você precisa ir lá! Eu sei que muita gente conheceu o canal através de outros vídeos desse que eu já trouxe pra vocês que são vídeos de promoção, comprinhas na promoção em lojas de fast fashion. Eu já fiz outros vídeos desses se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação e vou deixar o card do último vídeo desse pra vocês assistirem, tá bom? Mas o que interessa de fato são as comprinhas desse vídeo. Eu fiz essas comprinhas na sexta-feira agora é de manhã na segunda-feira e eu vou postar esse vídeo hoje mesmo no final da tarde. Então agora que vocês estão vendo eu gravei hoje cedo pra vocês, pra que vocês pudessem aproveitar e encontrar nas lojas dessas promoções. Se você já gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de dar muito like pra mim que é super importante. Também se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo em tempo real. Então é isso, vamos ao que interessa e vamos ver tudo que eu encontrei de promoção com preço de banana em lojas de fast fashion. Vem! Bom, primeira delas, vamos começar com a Forever. Gente, quando eu postei pra vocês no Stories, vocês querem que eu faça o vídeo mostrando o que eu comprei na Forever? Promoção, comprei uma leve e outra, 50% de desconto. vocês votaram muito lá no Instagram e foi 99% sim. Então como vocês pediram, vamos começar primeiro com a Forever, gente. Olha, quando a Forever faz promoção, ela faz promoção de verdade. Então já se preparem, preparem o coração e se você não estiver podendo gastar, olha, tomara que você seja muito controlada, porque tá difícil, gente. Tem muita roupa linda e baratinha. Tá, Bia, e como funcionava essa promoção da Forever babado? Era o seguinte, gente, as peças já estavam com etiqueta de promoção, etiqueta vermelha. Então, por exemplo, esse vestido, ele era 99,90 e ele estava por 50 reais. Porém, ainda tinha mais um acréscimo de promoção. Você compra uma peça e leva outra de graça. Ou seja, essa peça de 50 reais, se eu pegasse outra de 50 ou outra de 40, eu pagava o maior valor. Uma de 50 e uma de 40, eu pagava 50 reais. Então ficava 25 de uma peça e 25 da outra. Eu pagava 50 reais nas duas. Compre uma e leve outra. E a primeira peça, gente, é muito babado. Olha só esse vestidinho, que coisa mais linda. Super fresquinho pro verão, de alcinha. Ele tem essa parte aqui que é como se fosse de elástico na parte das costas. E ele é soltinho, um vestidinho básico. Mas nesse calor, gente, eu só quero roupa fresca. Se bobear, eu quero dar pelada. Mas como não dá, eu tenho que arrumar roupa fresca. Esse vestido, então, ele estava de 99,90 por 50 reais. E aí, o que eu peguei pra poder fazer parzinho com ele? Essa saia, olha só, ela é uma saia prata, gente. Olha, eu já estou pensando em fazer vários looks pro carnaval com ela. E também é uma saia que se você coloca um body preto pra noite, ela fica linda, ó. Então, ela é assim, uma saia um pouco mais cintura alta. Essa saia aqui estava de 89,90, foi pra 50 reais e eu paguei 25 na promoção. Compre uma e leve outra de graça. Ai, meu Deus, é babado. Próxima que eu comprei foi essa camisa, que ela estava de 79,90 por 40 reais. E aí, como eu peguei outra peça de 40, eu paguei 20 reais nela. Olha que linda, gente, essa camisa. Ela é uma camisa longa e ela é um tecido diferente. Ela não é aquele tecido quente. Eu não sei explicar, gente. Parece até uma seda, sabe? Olha só que gostosa. Aí eu peguei outra dela, só que em outra cor, nessa cor aqui, ó. E aí, cada uma delas eu paguei 20, porque nas duas eu paguei 40. Olha só que bonita, gente. Toda de bolsinha e toda listrada. E aí agora, gente... Não, vocês vão pirar. Pera aí. Esse cropped, eu já estava namorando ele faz tempo. Eu confesso que eu peguei num tamanho maior. Eu peguei no tamanho M. E eu provei e eu vou ter que sim mandar na costureira. Mas ele é a coisa mais linda. Olha só esse cropped. 50 reais. Porém, na promoção, eu peguei outra peça de 50 reais. Então ele saiu por 25 reais. Eu só vou ter que fazer uma pensazinha aqui na lateral. Mas fora isso, olha que amor, gente. Ele é com um botãozinho aqui na frente. Nossa, vai ficar muito lindo pra fazer vários looks. E aí, né, junto com o cropped, eu peguei essa blusa que ela é maravilhosa. Olha só, gente, coisa mais linda. De 102,90 por 50 reais. Com o cropped, eu paguei 25 nela. Gente, juro. Ai, gente, babado. Babado, tá vendo? Agora, gente, o próximo foi esse vestidinho super fofo, olha. Ele é super fresquinho. Tem esses botãozinhos aqui, ó, na frente, ó. Até embaixo. E essa parte que você amarra aqui na cintura. Você pode amarrar tanto na frente quanto atrás. Eu preferi amarrando na frente. Bom, depois vocês vão ver usando esses looks lá no Instagram. Então, quem não me segue no Instagram, me siga no Instagram pra ver fotos, enfim. E esse vestido aqui, ele estava de 139,90 por 70 reais. Aí, com a peça de outro valor ou valor próximo, que no caso era essa de 80. Então, eu paguei a de maior valor pelos dois. Aí, ficou 40,40. Esse aqui, na hora que eu vi, eu falei, gente, que coisa mais linda. Ele dá pra ser usado como roupa ou como saída de praia também. É muito lindo, olha só. Ele é como se fosse um camisão, se fosse um kimono. Eu não sei o nome disso aqui. Mas ele é um kimono longão. Olha que lindo, gente. Ai, fica maravilhoso. Então, ele era 169,90. Estava por 80. E eu paguei 40. O vestido, então, foi junto com esse. Aí, por último, na Forever. Vocês sabem que eu amo comprar sutiã. E aí, esse daqui, olha que coisa mais linda, gente. Esse aqui é como se fosse um top, né? Coisa mais linda. E ele estava de 55 por 30 reais. Comprar um, levar outro. E aí, eu escolhi esse pra levar junto, que é como se fosse o top. Ele é diferente. Olha que lindo. Super confortável. Não tem bojo. E aí, estava também de 45 por 30 reais. Então, cada um deles saiu por 15 reais. Pois é, gente. Agora, vamos fazer as contas. 250 reais em 10 peças. Ou seja, dividido por 10, 25 reais em cada peça da Forever 21. Eu fiz uma média. Claro que cada peça tem o seu valor. Mas, gente, olha isso. 10 peças de roupa, 250 reais na Forever. Vocês estão entendendo? Da Forever 21 foi isso. Das outras lojas da promoção, não era tão, assim, tentadora quanto da Forever. Mas eu peguei algumas peças de promoção. Vamos lá. Agora é da Renner. E na Renner, gente, como eu falei, não era aquelas promoções tentadoras quanto da Forever. Mas algumas peças que eu achei bem legal e que eu acho que vale a pena. Se vocês curtirem, o preço estava legal. Olha só. É uma blusinha, assim, que ela fica cruzadinha, gente. Ela é muito fofa. Olha que amor. E ela tem essa estampa bem verão, tá vendo? Ela tem esse babadinho, então ela fica cruzadinha. Não fica muito decotada. E essa blusinha, gente, não tem o preço de antes. Mas estava por R$29,90. Eu achei super barato. E ela é uma estampa de verão. E eu já tinha visto ela antes na Renner. Não comprei. Ainda bem que não comprei, porque agora eu paguei bem mais barato. Eu acho que ela devia ser uns R$60,00, R$70,00. E aí eu paguei R$30,00. Aí também da Renner, eu comprei esse sutiã top, olha só. Que estava R$30,00. Você vê como a diferença da promoção das outras lojas para a da Forever, a da Forever. Eu paguei R$2,00 sutiã R$30,00. Nesse caso eu paguei R$1,30,00. Mas eu achei ele muito bonito. E também estava aí com descontinho, né, gente? Considerável. Agora também da Renner, essa saia aqui eu amei. Olha como ela é linda, gente. Olha isso. Eu amei essa saia. Ela é muito linda. Eu adoro esse modelo de saia jeans. Ela não tem bolso atrás, tá vendo? Ela não é tão alta. Ela é cintura média. E ela é bem curtinha. Não consigo ver quanto estava, mas eu paguei R$59,90,00, que foi R$60,00. Então o próximo foi esse macaquinho, olha. Ele tem esse babadinho aqui na frente, o babadinho aqui atrás. E ele é de shortinho, gente. Eu achei muito fofo. Uma estampa super fofa. E ele, se não me engano, era R$89,90. E eu paguei R$49,90. Eu também amei. E eu só quero saber de roupa bem fresca, assim, sabe? Porque está muito quente e eu achei muito bom o preço dele. E agora vamos para Riachuelo. Riachuelo. Foram também duas peças só, gente. Eu aproveitei mesmo, foi na Forever. E aí, a primeira delas foi essa blusinha, que ela estava R$29,90. Ótima para ir para a faculdade, ótima, enfim, para usar. Simples, mas fofa. Tem esse limãozinho. E ela estava R$29,90. Não estava na promoção, mas ela estava com preço muito bom. E aí, por último, esses shortinhos bem soltinhos, bem fresquinhos. Olha só, gente. Ele tem esse elástico lateral. E é um shortinhos básico, mas eu achei ele tão gostoso. Tão fresquinho agora para o verão. E ele estava de R$79,90 por R$59,90. R$258,90 deram essas peças da Riachuelo e da Rennero. R$16 peças e eu gastei R$500. Ou seja, está valendo a pena garimpar aí as lojas de departamento, dar uma olhadinha no shopping, porque tem sim algumas promoções. Lojas com mais, outras com menos, mas de qualquer forma você encontra peças bonitas, peças legais, que às vezes tem R$20,00, R$30,00, R$10,00 de desconto. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas desse vídeo. Se você gosta muito desse tipo de vídeo de comprinhas, quer que eu compartilhe sempre assim que eu pegar as promoções do shopping, para compartilhar a dica com você e com as suas amigas, dá bastante like nesse vídeo, se inscreva no canal e me conta aqui embaixo qual desses itens que você mais gostou. E qual dessas lojas que eu fui que você mais gosta também de comprar. Me conta aqui embaixo que eu vou amar saber. Então é isso meus amores, um super beijo, fiquem com Deus e até quarta. Tchau!